Consegui descobrir quem faz essa desgraça. O que que leva uma pessoa a fazer isso? Eu não sei, olha. Fazendo pra vocês verem, ele parou o carro. Ó, tá saindo agora. Para o carro, coloca o fogo e sai. Ó, eu tô um pouco distante, fiz o zoom, mas não dá pra aparecer muito. Percebe que agora o fogo tá começando a se lastrar, tá vendo? Ó, o carro dele é isso aqui, ó. Vamos verificar, gente? Não dá pra ver a placa. Vamos nos ajudar aí, gente. Olha o fogo já se lastrando, ó. Putaria. E ele voltou. Olha ele lá. Ele parou o carro mais à frente. Gente, eu não acredito. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais. Meu zoom não vai mais. O carro é aquele ali, olha. Me ajuda aí, gente. Olha ele lá, caminhando, olha. Olha o cidadão. 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 Obrigado.